Eu gostaria de trazer uma reflexão com vocês hoje sobre a questão da expectativa. Então, é muito comum nas relações, sejam profissionais, sejam afetivas, sejam familiares, a expectativa que você gera no sentido de que o outro está entendendo o que você quer, o que você acha mais certo, o que você espera dele, a forma como você gostaria que a outra pessoa se comportasse. Então, você cria a história, você cria o roteiro, enquadra a pessoa ali num personagem, a pessoa não tem nada a ver com isso, não sabe das suas expectativas, e também a expectativa, ela gera no outro a conexão exatamente, porque normalmente a expectativa está ligada, é muito comum nas relações, a expectativa vem com uma dose de medo. Será que a pessoa vai fazer isso? Será que não vai? Então, ela tem um componente de medo, ela tem um componente de ansiedade, ela tem um componente de julgamento, de crítica, ela tem um componente até que a expectativa não aconteça. Então, o que é mais comum nas pessoas, e isso eu falo da minha própria experiência naturalmente, de quando nós geramos expectativas, essas expectativas não serem atendidas. E aí você se chateia, e aí você se magoa, e aí você, digamos assim, não se sente reconhecido, não se sente valorizado, e o outro não tem nada a ver com isso, o outro está sabendo de nada disso. Então, você cria um ambiente, muitas vezes, que isso é muito comum desgastar as relações, é muito comum porque a pessoa não expressa. Então, não espere que as pessoas atendam as suas expectativas, isso não funciona, normalmente funciona ao contrário, não é? Então, eu estou dando essa dica baseada nas minhas próprias experiências, na minha própria vida, quanto menos expectativas geramos, maior a possibilidade de o que acontecer, acontecer aconteceu, e a gente aprende a administrar, e quanto mais nós criamos um ambiente interno livre de expectativas, é mais provável que a gente atraia as situações, as situações mais favoráveis, porque a expectativa, ela vem carregada de tensão, ela vem carregada de cobrança, muitas vezes, e o que é que acontece? Os neurônios espelhos das pessoas, nós não falamos só com as palavras, nós falamos com os sentimentos, com as emoções, e nós conectamos a pessoa, como se nós despertássemos da pessoa, a resistência sobre aquilo que nós esperamos, e acontece exatamente o contrário. Peço que você deixe aí nos comentários, se você já viveu uma situação como essa, eu quero lhe aproveitar para convidar, de 14 a 17 de setembro, se você nunca fez um curso comigo, ou se você já fez, eu vou estar fazendo um curso completo, novo, com conteúdo assim, agora, é um conteúdo se você é uma pessoa que está em busca de transformação profunda na sua vida, é um curso que eu estou querendo, assim, trazer para as pessoas, que elas não vão ser as mesmas pessoas após o curso terminar, eu vou dar umas catucadas quânticas, eu vou trazer umas sacadas, uns tapas, tabefes quânticos, no sentido existencial, no bom sentido, no sentido de catucar você, para que a gente possa, juntos, a partir da nossa transformação, construir um mundo melhor. Então, anota aí, daqui a pouco você vai estar sabendo aí como se inscrever, na maratona, um novo salto quântico, despertar de uma nova realidade. Eu vou trazer o subsídio para você perceber quando é que você está no caminho do despertar de uma verdadeira nova consciência, nós estamos precisando de pessoas dispostas a se transformarem para a gente fazer o mundo melhor, a partir da nossa transformação. Deixe aí o seu comentário e fale aí se você já gerou expectativas e que se decepcionaram, porque a pessoa se comportou exatamente da forma contrária ao que você esperava. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto